Salve massa, eu sou Marcelo e esse é o canal Voz da Massa, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, sigam nossas redes sociais, compartilhem com os amigos, curtem os nossos vídeos, porque aqui no canal Voz da Massa você tem todo o conteúdo sobre o galão da massa, o galão forte e vingador. E hoje enfrentou o Havaí, galo jogou com Everson, Mariano, Hever, Alonso e Rubens, Otávio, Jair, Nátio, Sacha, Ademir e o incrível Hulk, 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 Hulk. Galo iniciou a partida jogando ali, buscando o gol, lutou de todas as formas para chegar o gol adversário, e mesmo assim não conseguiu fazer o gol. Pelo contrário, sofreu um gol no vacilo da zaga, que tentou fazer um lançamento, o Otávio, e perdeu a bola e o time do Havaí abriu o marcador com o Morato. Mas o galo não entregou. No segundo tempo foi para cima, o Hulk tentou e fez um golaço, um gol de craque, um gol do melhor jogador do futebol brasileiro, um gol do artilheiro do Mineirão. Incrível o Hulk fez um golaço. E depois o galo conseguiu um gol com o Sacha, fazer o gol da virada e o gol que decretou o placar de 2x1 para o galo. Galo que agora está na vice-liderança, atrás do Palmeiras, que é o próximo adversário no domingo, Galo e Palmeiras. Vamos com tudo, porque o brasileirão também é possível o galo ganhar esse título. Galo rumo a todos os títulos em 2022. E no canal Voz da Massa você terá todo o acompanhamento do futebol, do clube Atlético Mineiro, porque aqui é galo sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Galo!